Fala, Nação Rubro Negra! Amanhã deste sábado, aqui no Ninho do Urubu, contou com a volta do auxiliar técnico Maurício Souza, que estava realizando um curso da CBF. Maurício comandou o primeiro treino dele com um grupo que irá estrear no estadual no dia 26 de janeiro. E o novo técnico do Mengão, Paulo Souza e sua comissão, que chegaram ao Rio de Janeiro ontem, estiveram aqui no CT dando prosseguimento ao trabalho de planejamento visando a pré-temporada. Já a Gabi, que retornou na terça-feira, realizou mais uma atividade física na academia e no campo. Confere aí tudo o que rolou na manhã deste sábado, aqui no CT Jorgelau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto